Oi, gente, tudo bem? Começando mais um programa de Olho no Social. Sociedade em Foco, o melhor programa do Estado de Goiás. Sempre elegante, Solange. Obrigada, Doisson Vilela, você também. Olá, vocês que nos assistem, tudo bem com vocês? É isso aí, né? Começando mais um programa. Solange, qual matéria que a gente tem? IPTU de 2023 poderá ser pago via PIX. Cartões de crédito e débito. Ex-governador Marconi Periro fala sobre arquivamento dos processos pelo Ministério Público Goiano pelo Tribunal de Conta do Estado de Goiás. Casa da Cultura de Trindade entregou máquinas e certificado para duas turmas de modelagem. Tem mais? Sim, senador Jorge Cajuru visitou a cidade de Trindade. É isso aí, tudo isso após a nossa vinheta. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Oi, gente, tudo bem? Já estamos de volta com o seu programa De Olho no Social. Solange, Regina, qual matéria que a gente tem para os nossos telespectadores? Sim, IPTU de 2023 poderá ser pago via PIX e cartões de crédito e débito. É isso aí. E a nossa repórter, Érica Lohane, de Olho em Tudo, falou com o secretário de Finanças, Vinícius Henrique. É com você, Érica Lohane. Olá, Gleison Vilela. A nossa equipe não para. O secretário municipal de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Alves, esclareceu algumas dúvidas em relação ao IPTU 2023. A coletiva aconteceu na Prefeitura de Goiânia. Acompanhe a matéria. Secretário, até 2025, o IPTU será pago pelo goianiense, né? Será corrigido somente pela inflação, o que certamente gera mais justiça social. Além desse anúncio, quais são as principais novidades quanto a este tributo? 23, 24 e 25, somente pela inflação, foi uma intervenção que foi proposta por um grupo de trabalho e acrescentada e melhorada pela Câmara Municipal. Nós esperamos que nesses três anos, somente pela inflação, a nossa economia possa melhorar um pouco mais, a nossa atividade econômica possa voltar a aquecer. Estamos num momento de retomada da economia, pós-pandemia. Então, acredito que seja três anos necessários, por um lado, o nosso ambiente de negócios melhorar um pouco mais e, por outro, a gente fazer as intervenções estruturais que as finanças precisam. A central do IPTU, ela vai funcionar onde? A partir de hoje, esses três bumbos já vão estar em funcionamento, através de ligações normais ou através de WhatsApp. A nossa central, fisicamente, vai funcionar a partir do dia 10, correto, pessoal? A partir do próximo dia 10. Por quê? Porque é natural que as pessoas passam a procurar um atendimento presencial, depois que recebem o boleto das suas casas, depois que fazem uma análise inicial. Então, até para que não ficamos com os servidores lá um pouco ociosos, lembrando que a gente tem muito serviço, pessoal, a gente optou por iniciar esse atendimento presencial a partir do dia 10. Secretário, a Prefeitura de Goiânia organizou um cenário para dar apoio ao cidadão, né? Quanto ao IPTU deste imóvel aqui. O que o senhor destaca como mais importante neste pacote de ações? O mais importante é nós levarmos uma transparência para o nosso contribuinte. Nós precisamos deixar claro que as finanças do município, a escataria de finanças, o município de Goiânia tem muito ainda o que ser feito, mas mostrar para a população que a gente está trabalhando muito. A gente tem arregaçado muitas mangas e a central de atendimento do IPTU 23 mostra isso. A gente tentar levar mais próximo do contribuinte uma comunicação, tentar trazer esse contribuinte para saber como é calculado o IPTU. Então, você tendo canais disponíveis para essa comunicação, seja através de telefone, atendimento presencial ou WhatsApp, que todo mundo é habitual à utilização, acaba facilitando, acaba concretizando essa transparência que a gente precisa. Secretário, algo mais que o senhor gostaria de estar falando que nós não abordamos aqui? Acredito que transmitiu uma mensagem de que nós sabemos dos nossos problemas, sabemos da nossa falta de estrutura, sabemos que precisamos avançar muito ainda e temos muito o que fazer. Mas, por outro lado, a população possa entender que a gente já deu o primeiro passo, o primeiro passo com maior transparência, com maior confiança, com maior clareza no cálculo do IPTU. Acho que é o ponto mais importante. A gente está no caminho certo e eu acredito que os próximos IPTU 24, 25, vai ser ainda um pouco melhor, um pouco mais próximo da realidade de cada construção, de cada imóvel. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olha, é importante, né? O IPTU vai beneficiar muita sociedade, né? Parabéns a todos vocês envolvidos. Ex-governador Marconi Perillo fala sobre arquivamento dos processos pelo Ministério Público Goiano, pelo Tribunal de Conta do Estado de Goiás. E a nossa repórter, Érica Lohani, esteja conversando com o ex-governador Marconi Perillo. Gleison Villela, nossa equipe não para. Hoje nós participamos da coletiva de imprensa com o ex-governador Marconi Perillo, realizado no setor marista em Goiânia. Acompanhe a entrevista com o Marconi Perillo. Marconi, bom dia. Sou a Érica, do Jornal de Olho Social. Eu queria saber um pouquinho como é que o senhor se sentiu e se sente durante o período processal e como que se sente agora com os arquivamentos dos processos pelo Ministério Público Goiano e pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Olha, como cidadão, eu me sinto triste, porque todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Desde que você não goste da cara de alguém, eu, pelo menos, fui governador, tenho condições de falar com a imprensa, tenho condições de ir à luta, de brigar por justiça. E os coitadinhos que não têm condições de brigar por justiça e que sofrem na pele a dor da injustiça. A gente, quando fala em justiça, a gente fala numa balança equilibrada, onde realmente a justiça seja feita. Mas eu fui preocupado com os impossuficientes, que são prejudicados todos os dias, todas as horas, todos os minutos, por conta da injustiça. Então, eu vou continuar brigando para que haja justiça. E justiça não só para mim, justiça para todos. Bom, em sua folha de serviços, o senhor foi governador de Goiás, numa pluralidade de mandatos, senador da República, inegravelmente. O senhor é um político muito experiente. Sendo assim, qual será o seu primeiro passo? O primeiro passo é esse. Estar aqui, falando dos processos a que fui vítima, contando o que está acontecendo e mostrando para Goiás inteiro que uma farsa foi desmoralizada, foi desmontada, foi, enfim, toda ela derrubada. Não sou eu quem estou falando isso. São os fatos. Aqui eu tenho a lista. Cada um desses processos já tem um evento no Ministério Público. Cada um. Então, eu tenho aqui as 24, depois eu vou pedir para passarem para vocês. Mas eu tenho a lista de todos os eventos que foram tomados. Quer dizer, não foi uma ação minha, não foi o juiz que... Foi o próprio Ministério Público. Claro, o promotor que está fazendo isso, certamente, é muito mais sério, muito mais lúcido, muito mais correto, mas chegaram a inventar, a sugerir em um determinado momento em que eu estava apanhando como vaca na horta, né? Chegaram a sugerir que eu tivesse recebido barras de ouro na minha chácara. Na época, o meu medo é que alguém plantasse isso lá para dizer que eu tinha feito coisa errada, que eu tivesse cometido crime. Assim, se eu não tivesse uma estrutura familiar, religiosa, forte, teria entrado em parafuso. Estresse eu tive, cheguei a ter problema cardíaco. Mas imagina a cabeça da gente, falar, pô, eles vão entrar na minha casa, na minha chácara, na minha fazenda e vão botar a barra de ouro para dizer que eu sou ladrão. Essas pessoas são capazes de tudo. Então, graças a Deus, isso tudo passou. Mas você chega a viver um período assim, chega próximo da paranoia. A política de hoje, né, aqui no estado de Goiás, e o que pode ser mudado nela? A política de hoje é uma política que, lamentavelmente, procura sufocar qualquer tipo de oposição. Eu, enquanto presidente do partido, enquanto governador do estado, vou manter a bandeira da oposição hasteada, a bandeira da oposição anual, falando tudo o que precisa ser dito. Então, não tenho medo do atual governador, por mais arbitrário, autoritário, perseguidor que ele seja, e vou continuar de cabeça erguida, falando o que eu penso, discordando de tudo aquilo que acho que tem que ser discordado, e, ao mesmo tempo, também concordando ou aplaudindo aquilo que, eventualmente, eu considero certo. Doutor, depois desse pronunciamento aqui feito pelo Marconi Perillo, qual que é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que a gente faz é que, primeiro, o Poder Judiciário teve os olhos atentos aos fatos do processo, tanto é que nos processos que ainda não havia sido pedido a desistência, que houve realmente apreciação do Poder Judiciário, houve a improcedência, o julgamento improcedente dos pedidos da ação civil pública, então o Poder Judiciário tem olhos atentos a tudo isso e o Ministério Público, agora, nessa visão colocada pelos pedidos de desistência, também mostraram que, neste momento, com esse pedido, verificaram o equívoco que foi o ajuizamento inicial das ações. Marconi, aproveitando aqui a oportunidade dessa coletiva, qual mensagem que o senhor gostaria de estar deixando para a sociedade e para quem está assistindo o senhor aqui no nosso jornal de Olho no Social? Apesar de todos os dissabores, de todos os reabreses, minha mensagem é que continuemos otimistas, esperançosos, porque se a gente tem, às vezes, um tempo ruim, é prenúncio de que possa vir um tempo melhor. Eu sempre fui otimista, eu sempre soube que nenhuma maldade perduraria, nenhuma maldade perdura, nenhuma mentira prevalece sobre a verdade. A verdade sempre prevalece. E a justiça também, quando não é dos homens, a justiça... É isso aí, né? Menos um peso aí para o ex-governador, né? Marconi Perillo. Casa da Cultura de Trindade entregou máquinas e certificado para duas turmas de modelagem. E a nossa repórter, Érica Lohane, acompanhou tudo de perto. Olá, Gleison Vilela. A nossa equipe não para. Hoje, a nossa equipe acompanhou a entrega de novas máquinas de costura e a certificação de duas turmas de corte, costura e modelagem. O evento aconteceu na Avenida Manuel Monteiro, na Casa de Costura. Teve a presença do prefeito Marley Júnior, secretário Gustavo Queiroz, vereadores e outras autoridades. Acompanhe a matéria. Prefeito, quais são as conquistas que estão sendo comemoradas hoje pelas profissionais do segmento de moda aqui? Olha, nós estamos aqui hoje nessa formação e na entrega de certificados dos formandos de corte, corte, costura e modelagem. Entregos aqui pelo município de Trindade, com apoio do governo do estado, da Câmara de Vereadores, da pessoa do Ender Bodin, que apresenta essa classe. Agradecer aqui todos que têm trabalhado muito, secretário Gustavo na indústria de comércio, toda a equipe, em nome da Joana, cumprimentar toda a equipe formadora que deu essa oportunidade ao nosso povo trindadense. A nossa escola de costura vai tomando a proporção e sendo exemplo o estado de Goiás. Não tenho dúvidas que nós vamos retomar, sendo aí uma das principais cidades do estado de Goiás, no ramo teixo, no ramo das facções, das confecções, em tão breve. Porque nós temos o apoio do governo, nós temos o apoio da Câmara e juntos, mãos dadas, nós vamos transformar a nossa realidade. Agradecer aqui a Cotec, sempre dar um apoio necessário para que a gente possa trabalhar uma formação adequada dos nossos munícipes, das pessoas que precisam desta oportunidade. Então, gerando conhecimento, gerando sabedoria, é que nós vamos fazer uma cidade cada vez melhor. Secretário, como que o senhor se sente em ver o Executivo Municipal aqui proporcionando as conquistas anunciadas para este evento aqui de hoje? A interminação do Prefeito Márnia é que nós possamos trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores. E hoje, estamos aqui entregando esses certificados, essas máquinas que irão incrementar os cursos aqui em nosso município. Uma parceria com o governo do estado de Goiás e também entre as secretarias aqui do município, onde nós temos um trabalho muito forte com a Secretaria de Assistência Social, onde nós vamos levando para várias regiões de Trindade esse trabalho de qualificação profissional. O que o senhor se sente, né, ao ver o sorriso de cada um no rosto, de cada um ao receber esse certificado aqui hoje? É muito gratificante, porque nós estamos sendo um instrumento para que essas famílias, essas pessoas, esses formando, eles possam abrir o seu próprio negócio, eles possam empreender, gerando mais emprego e renda para a população. Vereador, e hoje, participando aqui da entrega dessas 15 máquinas, como que o senhor vê e avalia tudo isso? A gente avalia com grande alegria, né? Nós que estamos do ramo da costura, eu que sou empresário, em nome de todos os empresários do nosso município, a gente só tem que agradecer ao nosso secretário de indústria e comércio, Gustavo Queiroz, ao prefeito Marnem Júnior, por estar sempre atendendo os nossos pedidos, os nossos requerimentos, né? A Casa da Costura foi um dos primeiros requerimentos meus para que pudesse ser colocada em prática aqui dentro do nosso município, e hoje a Casa da Costura está em evolução a cada dia mais, a gente só tem a agradecer e dizer ao secretário que nós vamos estar sempre atentos, sempre cobrando, sempre buscando melhoria, porque isso é bom para todo o nosso município, e para os empresários, e também, com certeza, para que a gente possa estar gerando mais empregos a cada dia mais. Amanda, e hoje aqui mostrando essa máquina, conta para a gente um pouquinho como é que ela funciona. Essa é uma máquina de corte digitalizado, ela otimiza o tempo de produção e faz parte do nosso arranjo produtivo, que é o APL Casa da Costura. É um arranjo produtivo local que visa otimizar esses cortes, mandar esses cortes para as costureiras que são formadas aqui dentro da Casa da Costura, gerando assim empregabilidade e renda no nosso município. O município aqui de Trindade, ele continua tendo forte vocação para o segmento de modo? Com certeza. Inclusive, o projeto Cinturão da Moda, que é um projeto do governo do estado de Goiás, ele visa com que a gente consiga crescer, fortificar essa parte da moda em todo o estado, por isso, o projeto das Audaces e o projeto da capacitação através das costureiras que estão aqui conosco, para que a gente volte a ser o primeiro colocado no Brasil, porque hoje a gente só fica atrás de São Paulo, por falta dessa capacitação, por falta dos cortes. Então, esse projeto, ele vem para amarrar tudo e fazer com que a gente seja novamente referência no estado. Tinha essa máquina aqui no mercado de trabalho? Tinha, mas não dessa geração. Essa aqui é uma máquina de ponta, de última geração, com uma tecnologia completamente nova. Conta um pouquinho da utilidade dessa máquina aqui. Essa máquina, ela é a última geração que saiu da Audaces, né? A mais recente. E ela corta a laser, então, e já faz o infesto lá no fundo e já traz para cá, né? Ela faz, o corte a laser faz um chupo tecido e fica tudo uma prensa, entendeu? Aí, ali vai cortando o molde do tanto que joga, ele corta. Tipo, faz mil peças em um corte só. Ela corta de uma peça até 200, 300 peças, eu quero dizer folha de tecido. Entendeu? Então, ela é bem prática e ela é bem rápida e é assim, ela é top. Eu amo demais. Eu estou maravilhada, sabe? Com o trabalho dela. Pena que a gente não pode colocar ela aqui para vocês verem qual é o movimento dela, mas ela é excelente. Não tinha toda essa modernidade, né? Agora fica até mais fácil para as pessoas, né? Com certeza, como assim, antes eu sou da área da confecção, sou designer de moda, sou pós-graduada. Então, eu estou na moda há muitos anos, há mais de 30 anos. E vem da máquina de faquinha, vem até na tesoura. Então, esse infesto, essa parte aí de cortar laser e o aproveitamento do tecido, você não tem noção como o empresário pode estar economizando em tempo e em tecido e em dinheiro, né? É muito rico. E hoje, recebendo aqui esse certificado, conta para a gente, vai haver melhorias? Com certeza. Muito feliz hoje de estar recebendo o certificado aqui na mão do nosso prefeito, toda a equipe. E também aproveitando e agradecer aqui a professora Joana, né? Que teve toda a paciência de ensinar a gente. E dizer que estou muito satisfeito. Vai melhorar bastante. Qual é o sentimento de receber esse certificado aqui hoje, né? Felicidade, gratidão. E muito mais, Deus abençoe. Qual é o sentimento de poder estar pegando esse certificado aqui hoje? É com muita alegria, sabe? Porque eu realmente, a professora me fez assim, sentiu capaz, sabe? Porque eu estava sentindo muito capaz, mas chegou aqui, esse novo curso para mim está sendo maravilhoso. Uma aprendizagem muito grande. Vocês já fizeram umas blusinhas, umas bolsinhas? Você pode mostrar para a gente? Ah, Lucinha, fez um... Pode guardar aqui uma. Você fez os dois cursos logo, né, Lucinha? Grazinha. Você que fez? Foi. Eu mesmo que fiz a blusa também. Então, estou muito feliz. Essa que eu estou vestida também. Estou muito feliz por isso. Muito importante, né? Eu vim aprender sem saber e estou saindo bem capacitada. Eu tenho certeza que Deus está presente em tudo. Essa força para mim estar aqui hoje recebendo esse prêmio. Para mim é o prêmio. Para morar até na sua renda, né? Na renda, com certeza. Porque a gente não sabendo, não tem como a gente chegar e arrumar nem emprego, né? Mas aí a gente está aqui capacitada. O dia que você está em uma máquina, eu sou profissional, né? Com certeza. Renata, conta para a gente qual é o sentimento de poder estar recebendo esse certificado aqui hoje. Ah, muito feliz. Porque isso aqui ajuda, né? Você ter mais uma qualificação, né? Para entrar no ramo que eu estou querendo, né? De modelagem. Vocês já fizeram umas bolsinhas, blusinhas? Você pode estar mostrando para a gente? Regina Pereira dos Santos, Vigueira. É a montinha, né? Foi você mesmo que fez. Aham. E as camisetas. Aqui. Essa que eu estou vestida também. Para a Regina Pereira dos Santos. Está vestida. De olho no social. A notícia em primeiro lugar. Olha, quantas famílias vão ganhar dinheirinho, hein? Costurando ali, hein, Solange? É, belo trabalho. Parabéns. A máquina muito bonita, né? Então, muitas pessoas vão ganhar mais dinheiro. Muitas famílias. Então, parabéns. A todos vocês. Qual matéria que a gente tem, Solange? Senador Jorge Cajuru visitou a cidade de Trindade. E a nossa repórter, Érica Lohane, cobriu tudo de perto. E ele foi recepcionado ali na prefeitura de Trindade, pelo prefeito Marden Júnior, deputado Cristiano Galindo e vários vereadores, né? O presidente da Câmara ali, Wesley Cabeção, dentre outras autoridades. É com você, Érica Lohane. Girando e de olho na cidade de Trindade. Hoje a nossa equipe acompanhou a visita do senador Jorge Cajuru, que veio trazer emendas para a cidade. E na oportunidade, ele falou um pouco a respeito do seu trabalho como senador. O senador Jorge Cajuru fala da possibilidade de ligação direta do Senado Federal com o município ao ajudá-lo em suas dificuldades. Bom, para mim não há nenhuma dificuldade. Nesses quatro anos de mandato, todo prefeito que me procurou, todo vereador que me procurou, toda liderança que me procurou, antes era no gabinete 16, agora eu estou no melhor gabinete do Senado, que é o do Álvaro Dias, que é o número 10 na ala Nilo Coelho. Eu nunca deixei de atender ninguém e pedidos, eu apenas tenho um critério que eu peço a compreensão de todos. Eu sou o senador da saúde, da educação, da habitação, agora, especialmente agora. Tanto que fiz o compromisso com a Trindade, 300 casas. Ontem entreguei 1.216 casas em Rio Verde, junto com o ministro, que é meu amigo pessoal da cidade, Jader Barbário Filho. Portanto, essa minha relação com as prefeituras, ela é muito normal. Eu tenho, às vezes, dificuldade com algum prefeito, felizmente poucos, porque eles não têm coragem de me pedir propina. Agora, tem prefeito que eu tenho medo, aí eu não recebo, eu peço para a minha assessoria receber. Porque, de repente, o cara grava alguma coisa, pede uma coisa errada para mim, eu falo para ele sair do gabinete, até porque a porta do meu gabinete está aberta. Portanto, eu não tenho dificuldade, não, graças a Deus. E agora, nesses quatro anos, eu vou ter muito mais chance, porque eu sou o vice-líder do governo, pela primeira vez na história de Goiás, um senador é vice-líder do governo. Nem o Iris Rezende conseguiu ser, o Iris foi ministro, mas vice-líder do governo ele nunca conseguiu ser. E, pela segunda vez, também um senador goiano é líder de uma bancada. No caso, a minha é o PSB. Só o Iris Rezende chegou a ser líder de bancada. E eu, agora, sou líder por duas vezes. Então, agora, eu vou ter muito mais condição, muito mais emenda, muito mais recurso para atender o Estado de Goiás e fazer a minha obrigação e deixar um legado como um senador que, queiram ou não, as pessoas vão ter que dizer, esse senador fez história. O prefeito de Trindade, Marden Jr., fala da satisfação em receber o senador Jorge Cajuru em seu gabinete. Olha, o Cajuru já vem sendo uma referência na política goiana já de muito tempo. Sempre lutou pelo bem comum, mesmo não estando diretamente com o mandato, mas sempre lutou pela sua classe, pelas suas ideias, pelos seus ideais. E depois que se foi galgando degraus de vereador a senador, nós temos orgulho de tê-lo sempre ao nosso lado, ao lado do povo goiano. Para Trindade, em especial, são praticamente dentro do seu mandato de Senado, quase 7 milhões de emendas foram destinadas desde 2019 até aqui. E agora, estreitando ainda mais nossos laços. Depois de tantas trajetórias, cada um projetando o seu caminho, hoje nós temos aqui, estou aqui ao meu lado, um senador que vai contribuir, já contribuiu, e tem um carinho especial por Trindade. Sua raiz passou por aqui há muitos anos atrás, ao lado do nosso saudoso Padre Jesus Flores, que é uma grande referência também na comunicação no estado de Goiás como um todo, crítico, autêntico, e deixou essa mensagem, que é preciso ser verdadeiro o tempo todo. Então, é com essa mensagem de um senador que preocupa com Trindade, que estende as mãos da Trindade, que nós recebemos ele aqui com os braços abertos. Uma pessoa que, como pessoa, já ajuda a Vila São Contralim, porque ele ajuda com o coração. Ele utiliza o mandato para viabilizar essas ajudas. Nós estamos saindo aqui agora, indo para a Vila, justamente em uma visita para que a gente possa contemplar ali o verdadeiro amor. Porque eu sempre falo que a Vila São Contralim, ela nos permite ouvir e sentir o amor. E ali a gente pode, com certeza, contemplar grandes ajudas também do senador Jorge Cajuru, que, de fato, Trindadense, quer deixar aqui, depois dessa história toda de vir com o Trindade, que a gente possa deixar ele aqui, de fato, de direito, como Trindadense, com um projeto de lei destinado pela Câmara Municipal. Obrigado. O deputado estadual Cristiano Galindo fala do trabalho do senador Jorge Cajuru e da importância do recurso parlamentar destinado para a Vila São Contralim. Hoje, como eu disse, muito feliz de ter políticos assim. Como ele disse, às vezes, 10% da classe política é desse perfil. Mas a inspiração e entrar na política tem que ser através dessas pessoas que nos inspiram. Então, de coração, muito obrigado. Desde as suas falas na rádio, eu já acompanho desde criança. Então, eu fico muito orgulhoso de estar ao lado de pessoas como o nosso prefeito Marlin, como o Jorge Cajuru. Hoje, eu estou muito bem acompanhado. O senador Jorge Cajuru fala da dificuldade de definir qual é e como que irá acudir cada cidade, uma vez que só o estado de Goiás tem 246 municípios. Não, isso não é difícil. Isso é difícil para o senador que não quer. Porque tem senador que ele prefere a cidade, eu vou dar exemplo aqui, ele prefere a cidade e ele vai ganhar alguma coisa. Exemplo, o Ministério Público Federal está entrando com uma ação, eu não vou dizer o nome, contra um senador, pasmo, que numa cidade de 2 mil habitantes, prefeito Marden Jr., isso eu sei que você nunca vai fazer na sua vida, e eu sei da sua honra, sabe quantos tratores ele entregou para a cidade? Ela tem 2 mil habitantes. Mil! Ou seja, essa cidade não tem criança, essa cidade só tem tratorista. Mil! Então, minha querida jornalista, se o senador for sério e não tiver relação com propina, ou seja, recusar propina, ele quer entregar 100% do dinheiro dele para a cidade, para a população, independentemente do prefeito ser amigo dele ou não, independentemente de saber se lá ele foi bem votado ou não, se ele tiver essa intenção, não tem nenhuma dificuldade, minha querida. A dificuldade tem para os que não prestam, e vamos ser sinceros. De 81 senadores, você só pode botar a mão no fogo por 10%. A classe política, infelizmente, é assim. 10% dela você põe a mão no fogo. O resto não ponha, porque você vai ficar 24 horas queimada. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Parabéns, Jorge Cajuru, né? Que destinou quase 6 milhões também de verba parlamentar para a Vila São José Bento Cotolengo. Olha, o programa vai ao ar dia de sábado, às 18h, domingo, às 19h30, e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas. Se você quiser ser parceiro do nosso grupo de olho no social, entre em contato com a produção 062-984-982972. Olha, e aquela família de Goianira, que é a Cícera, e aquela garotinha que tinha que fazer cirurgia no umbigo, né? Que é de hérnia, né? Isso, Solange? É verdade. Eu quero agradecer o Ministério Público, né? A Defensoria Pública aqui de Trindade, do Estado de Goiás, que correu atrás e ajudou essa pessoa a conseguir a sua cirurgia gratuitamente. Então, um abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Você quer despedir também, Solange? Sim. A vocês que nos assistem, um beijo grande no coração de cada um de vocês e um beijo grande no coração da minha filha Daiane, que está em Portugal, o meu genro Leonardo e o meu netinho Heitor. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês, trazendo a paz, amor, saúde e alegria no lar de cada um de vocês. Amém? Amém. Para vocês que estão fora do país também, de olho no social, de olho no nosso programa, muito obrigado, senhores telespectadores. O nosso programa não tem limite. Você que está em Moçambique, Portugal, Minas Gerais, São Paulo, Brasília e outras cidades do Estado de Goiás. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus venha dar o suficiente para a sua família sobreviver. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto